Olá, alunos, não sei o que é o ano, o professor vai abrir a arte física aqui, bom, dia 19 a gente vai voltar com as aulas presenciais, né, na escola, então para quem não for, não puder ir nas aulas presenciais, nós professores estão gravando esses vídeos para dar uma aula mais resumida, né, sobre a aula que vai ser dada no presencial. Então vamos lá, continuando lá com o capítulo 1, né, página 223, estações do ano. Já começo com um questionamento. Você acha que a incidência de luz solar é a mesma em três diferentes regiões da Terra e ao longo de um ano? Isso aí é para vocês pensarem, né? Durante o movimento de translação, a gente viu, né, o movimento de translação e de plantação na última aula, a inclinação da Terra faz com que a intensidade da luz solar, que incide nos diferentes hemisférios do planeta, varia ao longo do ano. Resultam nas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. De acordo com a incidência de luz solar no planeta, observam-se dois momentos durante a translação. O solstício, relacionado à ocorrência do verão e do inverno, e o equinócio, relacionado à ocorrência da primavera e outono. Aí, está aqui. Vamos começar aqui no ponto A. Entre 20 e 21 de março, equinócio. Início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. A incidência de luz solar tem praticamente a mesma intensidade nos dois hemisférios. Aqui, o planeta Terra está sendo iluminado de maneira uniforme. Na região que está virada para o sol, movimento de rotação. Parte da Europa, da África. Aqui no Brasil, já chegando na tarde para a noite. Tanto lá no hemisfério norte quanto no sul, está iluminado. Vamos para a figura B. De 22 a 23 de junho. Solstício. Início do inverno no hemisfério sul. E do verão no hemisfério norte. Nesse período, a incidência de luz solar é mais intensa no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Está vendo aqui? Aqui no hemisfério norte, a linha que está aqui contínua no meio do planeta é a linha do Equador. Acima dessa linha, hemisfério norte. Abaixo dessa linha, hemisfério sul. Aqui na parte da terra que está virada para o sol. Toda a região acima do hemisfério norte. Acima da linha do Equador. Acima do hemisfério norte é fora do planeta. Acima da linha do Equador está iluminada. Já que na parte de baixo, a linha aqui entre o Equador e o Trópico. Aqui essa linha pontilhada é o Trópico. Trópico de Câncer embaixo, Trópico de Capricórnio. Não, ao contrário. Trópico de Capricórnio embaixo e Trópico de Câncer em cima. Isso. Aqui ainda está recebendo iluminação, mas já vai chegando aqui embaixo. Aqui na pontinha ainda, aqui embaixo do Trópico de Capricórnio. Mas já para baixo, iluminação bem pouca ou quase nada. Do incidência de raio solar. Aqui no Equinócio. De novo. Aqui a imagem está de trás, né? Então, não dá para ver direito ali na parte da frente. Mas é semelhante à figura A. Recebendo luz de maneira uniforme. Então, aqui entre 22 e 23 de setembro, né? Início da primavera, no hemisfério sul. E do outono, no hemisfério norte. A gente está aqui entre essas... O período do ano está aqui, entre o C e o D. Indo aqui para o D. Entre 22 e 23 de dezembro. Vem chegando o verão. Início do verão, no hemisfério sul. E início do inverno, no hemisfério norte. Nesse período, a incidência de luz solar é mais intensa no hemisfério sul do que no hemisfério norte. É a mesma coisa. Abaixo da linha do Equador, tudo iluminado. Acima da linha do Equador, né? Só entre o Equador e o Trópico. Continua iluminado. E o Trópico é de Câncer. Mas já acima do Trópico de Câncer, a incidência de luz solar já diminui. Está tendo sombra ali. Aí, aqui, né? No final do... Embaixo da... Parte de baixo aqui da... Esse quadro, né? Durante o solstício, B e D, a incidência de luz solar, é diferente nos dois hemisférios. No hemisfério, o dia é mais longo e a noite mais curta. Encontro no outro, o dia é mais curto e a noite mais longa. Já durante o equinócio, A e C, a incidência de luz solar nos dois hemisférios é semelhante. Eu vou apresentar para vocês aqui uma figura. Vou voltar aqui para apresentar. Vou guardar, hein? Foi. Está aqui, ó. O planeta Terra, né? Aqui é a história do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, né? Que é o... Escalotas Polares. Aí, supondo que esteja no... No verão do hemisfério... Sul. A posição dela tem em relação ao Sol. O Sol vai estar mais ou menos por aqui. E vai estar iluminando essa parte aqui de baixo. Então, a luz vai pegar aqui, né? Vai vir até aqui. Pegar toda essa parte aqui de baixo, né? Linha do Equador, o Trópico de Capricórnio. Tem aqui embaixo e parte essa parte aqui de cima. Tem aqui o Trópico de Câncer. E quando está verão no hemisfério norte, né? A posição da Terra em relação ao Sol está mais ou menos aqui. O Sol está por aqui, né? A gente sabe que é a Terra que se move, né? Em relação ao Sol. Mas é que como... A gente não dá para mexer essa Terra. Aqui da figura a gente mexe o Sol. O Sol vai estar mais ou menos por aqui, né? Vai iluminar toda essa... Tem uma incidência de luz solar em toda essa parte, né? Em cima da linha do Equador. E aqui. Está bem, né? Entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E uma partezinha abaixo do Trópico, né? É por isso que essas partes aqui, ó. Um pouquinho acima do Trópico de Câncer. Até um pouquinho abaixo do Trópico de Capricórnio. Está aqui representada por essa cor mais alaranjada. É porque tem incidência luminosa, né? Sobre ela, sobre essa área. Durante todo o ano. Não importa se ele está no equinócio, né? De primavera ou outono. Ou no solstício, né? No inverno. Ou no verão. Essa área que está sempre iluminada. Tendo uma incidência de luz solar. A gente aqui do Rio de Janeiro está nessa área, né? Rio de Janeiro está mais ou menos por aqui. Por isso que aqui, nossas estações do ano não são bem definidas. É basicamente calor o ano todo. A gente está aqui no inverno e inverno quente. Tem uma temperatura alta. Hoje está no verão e faz um frio. Não são temperaturas bem definidas aqui. E é isso que está se tratando na próxima página do livro. Na 224. Em sua opinião, as estações do ano apresentam características semelhantes em todas as regiões do Brasil? Foi mais ou menos o que eu falei aqui para vocês. Vamos observar aqui. Observem a seguir algumas características do inverno em dois municípios brasileiros. Rose mora em Urupema, no estado de Santa Catarina. No mês de julho, a temperatura média ambiente nesse município é cerca de 10 graus Celsius. E as subas são pouco frequentes. 10 de julho. Julho já está inverno, né? No hemisfério sul. Santa Catarina fica no hemisfério sul, né? O Brasil, boa parte do Brasil fica no hemisfério sul. E Santa Catarina está abaixo do trópico de Capricórnio. Aí está aqui a Rose falando, né? Nessa época, a cidade é visitada por muitos turistas que ocupam os hotéis e pousadas e movimentam o comércio, ajudando na economia da região. No inverno, a região sul do país tem bastante turista, né? Mas como é que são regiões que vão ter neve? Vamos lá agora na outra figurinha aqui. O Felipe mora em Manaus, no estado do Amazonas. A temperatura média ambiente nesse município no mês de julho é aproximadamente de 24 graus Celsius. As chuvas são frequentes e ocorrem em grandes quantidades, resultando nas cheias dos rios. Na época das cheias, algumas regiões são inundadas pela água nos rios, por isso minha casa é feita de palafitas. Aqui está a casa dele aqui. Tem aqui essas madeiras aqui embaixo, né? Para a casa não encher. Além disso, algumas regiões em que eu conseguia chegar a pé, agora são necessárias somente, são acessadas somente por meio de barcos. Como você pode perceber nas situações acima, as características das estações do ano variam entre as diferentes regiões do Brasil. Além disso, as estações do ano podem interferir de diferentes maneiras na vida das pessoas, como no vestuário, no transporte, no turismo e no tipo de moradia. As regiões mais perto dos trópicos, como Manaus, apresentam menor variação de temperatura e as chuvas se distribuem ao longo de todo o ano. Com maior concentração em alguns meses, quando se observa a cheia dos rios e inundações de algumas áreas. Já em regiões mais afastadas dos trópicos, como o Urupema, o Amazonas, deixa eu voltar ali na imagem, né? O Amazonas fica por aqui. Fica mais perto da linha do Equador. Por isso que não tem grande variação de temperatura ali no Amazonas. Essa na Catarina fica abaixo do trópico, por isso que tem o que é mais definido ali, né? No inverno esfria e no verão faz uma temperatura mais elevada. É por isso que apresentam maiores variações. Temperaturas de pluviosidade. De modo geral, nessas regiões e estações do ano são bem definidas. Com verões quentes e chuvosos e invernos frios e com menor ocorrência de chuvas. Então, tem uma pergunta aí numa folha que vai chegar para vocês, né? Perguntando em qual zona o... As estações do ano são mais bem definidas, né? São as zonas temperadas. Até aqui no... O pará está em espanhol, né? Zona templada. Mas é a zona temperada, que é abaixo dos trópicos. Ou acima, né? Dependendo da posição. Abaixo do trópico de Capricórnio ou acima do trópico de Câncer. Na página 225 tem exercício. Eu não sei se vocês fizeram já esses exercícios, né? Mas vou falar aqui com vocês. Se já tiverem feito, tudo bem. Vamos lá. Número 1. Marque um X nas informações que se referem ao movimento de translação da Terra. A determinação dos X das noites. Isso é rotação. Determinação das estações do ano, juntamente com a inclinação do exterrestre. Correto. Duração do ano. Correto. Ocorre ao redor de um eixo imaginário que atravessa a Terra. Não. Isso aí é rotação. Ocorre em torno do Sol. Correto. Vamos lá. De acordo com a ilustração, que a estação do ano está ocorrendo em cada um dos hemisférios terrestres. Aí está aqui, né? A Terra. Está a parte de baixo dela toda iluminada e uma pequena parte de cima iluminada. Então, vamos lá. No hemisfério Sul, está mais iluminado, né? É verão. E no hemisfério Norte, que está menos iluminado aqui na figura, é inverno. B. O que você pode dizer a respeito da incidência de luz solar nos hemisférios terrestres? De acordo aqui, né? É de acordo com a figura, tá? Então, vocês podem dizer que no hemisfério Sul, a incidência de luz solar é maior, é mais intensa do que no hemisfério Norte. C. O que irá ocorrer com a incidência de luz solar entre os hemisférios terrestres, à medida que a Terra executa um movimento de translação? Aí foi o que eu falei lá no slide, né? Ela vai variando. Ela, aqui, ligando inicialmente aqui a figura, né? Está no exercício. A partir do movimento de translação da Terra, né? Está aqui a seata indicando. Sentido anti-horário. Ele vai se equilibrando, né? Vai chegando no equinócio, né? Vai equilibrando. E depois vai começando a iluminar mais a parte Norte do que a parte Sul. E depois volta a se equilibrar aqui no equinócio, né? Até voltar para essa posição inicial aqui da figura 2. Acho que acabou, né? Acho que a gente... Vocês têm exercícios? Tem. Vamos lá. Em quais regiões do Brasil o inverno se caracteriza por temperaturas baixas que podem atingir valores negativos? Por isso é comum a realização de campanhas do agasalho. Aqui há mais respostas pessoal. Eu vou deixar isso para vocês, né? Qual é o principal objetivo dessas campanhas e qual é a importância desse tipo de campanha. Aqui tem dois quadros. Um mostrando as estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. E aqui como elas realmente são nas minhas cidades, né? São basicamente a mesma coisa. Não tem muita alteração, não. Aqui é para mostrar que na cidade da autora, né? As estações do ano não são tão bem definidas do que em outras cidades. Como aparece, por exemplo, nos filmes, né? Como elas são nos filmes. Bom, então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre estações do ano. Vou voltar aqui com a minha cara para a tela. Pronto. A aula de hoje foi sobre estações do ano. Começou na página... Qual é a página? É com o livro online, pessoal. Tem que ficar alterando aqui. 223, né? Foi a 24. E a partir de 225 foi o exercício. 225 foi mais envolvido com a matéria. 226 foi algo mais pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.